Legal, então vamos mostrar aqui o chocolate quente, o vinho quente, o quentão Aqui é quentão e vinho quente A gente serve no bule assim Muito quentão hein? Muito quentão, graças a Deus Tá certo, olha só Apresenta a nós Aqui é a montagem de pastel Aqui é a montagem de pastel Tem pastel de frango, de queijo Pastel de frango, de queijo Nós temos pastel de frango, queijo, carne São uma delícia O melhor pastel da creche E da festa junina E da festa junina também Tá certo, quantos anos já que você é Vicentina na creche? Três anos, graças a Deus Trabalhando com muito amor Com muito amor, muito carinho Porque a gente tem que vestir e trabalhar com gosto Que é muito importante Ajudar as crianças, né? Com certeza As nossas crianças, nosso ponto forte Isso, trabalhar com muita alegria Com muita alegria Com o nosso amigo Nilson lá Trabalhar com muita alegria É o meu filho, o Nilson Você que é a mãe do Nilson? Sou mãe do Nilson Ele sempre foi alegre assim? Mostra ele lá, Jéssica, lá O Nilson lá Desde pequenininho Ele tá famoso, né? Tá famoso Ele é muito alegre Sempre foi alegre Nilson, muito legal E a mãe é alegre também Graças a Deus Isso, parabéns mãe Porque esse filho é maravilhoso que o Nilson Obrigado Obrigado Rezo o terço com muita dedicação Com certeza Ele ama o que ele faz, né? Também, o mais importante Isso Hoje tô com o meu esposo também Cadê o esposo? Tá ali na camisa preta Meu marido, aquele é um Isso, aí Ah, legal Vamos falar com ele então Isso Obrigado Apresenta aqui pra nós Aqui quais são os pratos Vamos indo por aqui Vamos indo Vem aqui apresentar pra nós O que que tem aqui? Sampa de cebola Aqui a sampa de cebola O prato principal aqui Que a Olha pra nós a tampa aí Ela que faz a cebola aí Ela que pode falar lá É uma delícia Tem um Não pode contar o segredo, né? Não Vem um comer que é uma delícia O que mais aqui, presidente? Aqui é onde é esquentado O quentão Vinho quente Então Aqui é o cuscuz Cuscuz Tem cuscuz aí pra mostrar? Faz o cuscuz Vem aqui então a Tereza Quantos anos já, dona Tereza? Ah, uns Uns 15 anos que eu faço Você é vicentina Com certeza Esse é o cuscuz Esse é o cuscuz Melhor da festa O melhor da festa Já ganhei troféu em tudo Já ganhou em troféu? Já Olha só E agora? Equipe da limpeza Equipe da limpeza Que faz a cenoura, a salada, né? Tudo bem? Tudo bem Como é seu nome? É Neuza Neuza, e o seu? Carme Muito trabalho aí, Carme Bastante E a mulher da limpeza Que é dano duro aí, né? É E qual é seu nome? Sandra Sandra, aê Mostra quem mais aqui tem aqui Pessoal trabalhando, né? Esse aqui é o rapaz da batata frita Muita batata frita? Bem fritinha Crocante Gostosinha Melhor daquele outro lugar lá, entendeu? A melhor batata frita do que do Mac Você que falou, hein? Não fui eu Propaganda A batata é melhor que a do Mac? Melhor que da região Não tem igual Não tem igual E da festa, com certeza Com certeza Tá certo Quantos anos já aqui na creche? Na creche, dois anos Dois anos Dois anos E a presidente também, né? Essa aqui Eu sou de Terena Dá um beijo Aê Mais um ano, né? Mais um ano, graças a Deus, né? Trabalhando com muita alegria Igual o nosso amigo que reza o terço, o Nilson Trabalhando com muita alegria? Graças a Deus Olha, desde os 17 anos de idade eu trabalho na festa Nessa festa aqui Desde quando era guarda-mirim? É, você era guarda-mirim, acho Conta pra gente, vocês são um casal já? Já Trabalhando muito, quantos anos já? Nós temos 14 anos de casado Nós somos de segundo casamento, né? Legal, muito legal Mas aqui o casal trabalhando muito na festa junina, né? Isso, com certeza Eu tô meio perrengue com as cadeiras Mas vai passar do 100, que ano que vem já é a festa centenária, né? Promete muito ano que vem a festa do 100? Vamos ver, né? Não, não Vamos fazer uma mega festa junina ano que vem? Vamos aguardar que seja cada vez melhor Mas com amor e carinho Convida o pessoal pra vir Então, o pessoal que veio prestigiar a nossa barraca Que aqui nós trabalha com garra, com bondade Faz tudo com amor e carinho Por isso que isso é gostoso E aí fica gostoso Nossa festa é tão boa, mas é tão boa Que tem gente que nem nasceu Vem cá comigo, vem cá Chega aqui, chega aqui E já trabalha, ó E já trabalha como voluntário O ano que vem, 100 anos da festa E um ano do nosso Kaique aqui, ó Você é o pai? Não, não É o tio É o tio É tio, é tio, é tio Pronto, esclarecido É Kaique o nome? Kaique Já de quantos meses já? Oito O ano que vem já é o primeiro voluntário Já E quem é o pai? É o Carmo É o Carmo O pai não tá trabalhando aqui, né? Não, não Assustou ele, né? Olha só Quantos anos já aqui na creche você? Eu só acompanho minha mãe Ela que é Esse, primeiro ano então que tá ajudando Primeiro ano Muito legal Então, o netinho vindo aí? Vindo Muito lindo já, na barriga É hora de ver a carinha, né? Então dá um tchau, galera Convido o pessoal pra vir Eeeh Convido o pessoal Convido o pessoal Um abraço pro Elton Um abraço pro Elton Um abraço pro Elton Um abraço pro Elton, pra Mônica Pra Mônica Um abraço pro pessoal Vem pra se já Nossa creche Pra ajudar 70 crianças É Pra ajudar 70 criancinhas E o povo que trabalha lá Até eu dou a mão lá também E a gente vai levando Se Deus quiser TV Voltou E o canal Que é 10 Tchau Tchau Dá tchau aí, Nilson Tchau 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 Tchau